O que é o curso de formação do Pará? E é uma oportunidade muito boa, vamos ter um grande número de vagas, então não deixe essa oportunidade. Vou pedir a sua atenção, dois minutinhos só para mostrar como será o nosso curso. Como nós falamos, saiu o edital 001, curso de formação de praça da Polícia Militar do Pará. Esse edital saiu no dia 19 de maio. Estão previstas 1.800 vagas para pessoas do sexo masculino e 200 vagas para pessoas do sexo feminino. A data provável, prevista da prova é dia 31 de julho. Então precisamos começar o quanto antes a preparação, apesar de termos um número bom de vagas. Pode ter certeza que muita gente vai tentar fazer esse concurso. Sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito boa para você se você entrar na Polícia Militar do Pará. E muita gente que está querendo também isso. Então você precisa o quanto antes começar a sua preparação. Vamos verificar como é que foi montado o nosso curso? As matérias solicitadas no edital são as seguintes. Língua portuguesa, nós deixamos 34 aulas para essa matéria. Matemática, nós temos 40 aulas. Noções de Direito, é um curso até longo, temos vários temas. Então nós colocamos 48 aulas nessa matéria. Legislação institucional, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor a legislação referente à Polícia Militar do Pará. Temos 7 aulas. História, nós temos 12. Geografia, 13. Atualidades, 6 aulas. Então o curso foi muito bem montado, está completinho. E além de tudo isso que nós colocamos aqui, você ainda vai receber gratuitamente. Dicas de como passar na prova de Educação Física. Na realidade, 30% dos candidatos não conseguem passar nessa prova. Então nós temos um professor muito bom e ele vai passar todas essas dicas. E além de tudo, nós teremos ainda uma aula ao vivo no dia 27 de julho. Marquem já aí, na sua agenda. No dia 27 de julho nós vamos ter uma aula ao vivo. A prova é dia 31. Então um pouquinho antes nós vamos ter essa aula ao vivo para tirar as dúvidas. Então anotem as dúvidas que vocês tiverem. Durante o transcorrer do curso você pode perguntar. Mas nós vamos ter uma aula ao vivo para tirar as dúvidas, aquelas que aparecerem com mais frequência. Então comece o quanto antes, não perca essa oportunidade. Podem contar com a gente, você vai conseguir. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto